Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e te convido hoje a se juntar comigo para ter um momento de oração com o Pai e te pedir que nos capacite diante de todas as dificuldades. Deus não vai te deixar envergonhada ou confundida, pois o Senhor vai pelejar por você. O Senhor hoje vai mover céus e terra para você ultrapassar acima de todas as circunstâncias, todas as lutas e obstáculos que aparecerem na sua frente. Deus vai fazer o impossível para você vencer, pois Ele é Deus e está contigo e não te abandonará jamais. Então já comece agora a colocar os seus pedidos de oração ao Pai aqui nos comentários, pois nós vamos entregar para Deus e orar por eles. Senhor, diante de todas as dificuldades, me capacita para vencer, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui em oração para te louvar, te adorar e te pedir que escute o nosso clamor. Graças te damos, Senhor, por nos permitir acordar hoje e por nos dar o privilégio de ter mais um dia na sua presença. Obrigada, Pai querido, por ter enviado o seu filho Jesus, para nos livrar de todo o peso dos nossos pecados e pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos deu a salvação. Somos dependentes da tua graça, Senhor, e necessitamos da tua bondade. Queremos aprender mais com a tua palavra, para entender o que tem para nós. Precisamos da tua luz, Senhor, para nos guiar e do teu amor para nos consolar. Precisamos de ti, meu Pai. Ouve a nossa oração. Senhor, neste dia, eu quero te pedir que toque cada pessoa que ora aqui comigo e que atenda o teu pedido de oração. Cuida das tuas feridas, meu Pai. Sará todas as tuas enfermidades. Restaura os seus sonhos e realiza os seus projetos. Reestrutura a sua família, meu Pai. Cuida dos relacionamentos em crise e traga prosperidade para a sua casa. Abençoa os teus caminhos, meu Pai. E ilumina os teus passos. Traga a tua armonia e envia a tua luz. Estende a tua misericórdia sobre ela e transforma a tua história. Vem com a tua mão poderosa, Senhor, e desfaz toda a armadilha que o inimigo colocou para te destruir. Entra com teu poder, Pai querido, e remove as amarras que a impedem de crescer e de prosperar. Pois vivemos pela tua força, Senhor. Vivemos para te honrar e te glorificar. Então faz a tua obra em nós, meu Pai. Pois tu és o nosso Deus, aquele que luta por nós e que resolve a nossa causa. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que responda a cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal. Realiza o teu milagre, Senhor. Toma em tuas mãos esta situação e faz a tua obra. Abençoa a sua família, Pai querido. Abençoa o seu lar. Transborda com a tua abundância os teus celeiros. Entra com a tua provisão e inunda de bênçãos o seu emprego, o seu trabalho e a sua profissão. Abre todas as portas, Senhor. Abre todos os teus caminhos e traga o sucesso para todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 18, versículo 32, e diz assim. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, pois tu és o Deus, que diante de todas as nossas fraquezas, nos reveste com a tua força e nos capacita para a vitória. Tu és o Deus que nos sustenta e que torna perfeito o nosso caminho. Precisamos, Pai querido, sentir a tua presença e ouvir a tua voz. Ajuda-nos a entender as tuas palavras e a decifrar os teus sinais. Permita-nos saber mais das tuas verdades e a seguir os teus mandamentos. Concede-nos, Senhor, a tua sabedoria e nos preenche com a tua glória. Traga luz para a nossa escuridão, traga paz para o nosso desespero. Traga o refrigério para o nosso sofrimento. Traga o teu calor, meu Pai, para derreter o gelo dos nossos corações. E traga a direção para a nossa vida. Restaura os nossos sonhos, Senhor. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Desfaz com toda obra de feitiçaria e de bruxaria. Derruba as muralhas. Corta os laços de morte. Abre todas as cadeias da nossa alma. Desata todos os nós. Tira os espinhos, meu Pai. E acaba de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloí em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao teu poder e entregamos a ti tudo o que somos e tudo o que temos. Pedimos, meu Deus, que realize tudo segundo a tua vontade e que todos os teus planos se cumpram nas nossas vidas. Que a tua graça nos alcance, Senhor, e que os teus propósitos se realizem em nós. Traga a tua palavra, Pai querido, para nos ensinar a seguir os teus passos. Fortalece-nos com o teu Espírito Santo e nos ensina a fazer a tua boa obra aqui na terra. É isso que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.